Fala galera, bem-vinda ao nosso canal, boa, bom dia a todos, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês, mais a gente vai trazer conteúdo falta 70 inscritos para a gente chegar a 12 mil e só assim a gente ter voz, só você ver aqui embaixo e se inscrever no canal estou muito triste com o Botafogo, muito triste, não sei o que vai acontecer na pré-libertadores e aí você vê o Luiz Henrique próximo de chegar no Botafogo, mas e o lateral direito? E o reserva para o Tiquinho? E o reserva para o Eduardo? E o que a gente vai viver na pré-libertadores? Os jogadores que jogaram ontem, o jogo contra o Melgar, contra o Aurora, vai ser que nem o Boa Vista, acho que vai ser, é capaz de ser pior ainda, porque os times deles vão jogar nessa situação agrupada, marcar forte, tem a vantagem da altitude, então o Luiz Henrique é um jogador que é um ótimo jogador, eu gosto muito do futebol do Luiz Henrique, mas o que é o Melgar que a gente precisa não é esse? Mas aí tem lá o Mazuco, tem lá o John Texel fazendo essa parceria com o Mazuco, que não está dando certo, o Mazuco já era para ter sido mandado embora, ou então o John Texel fala assim, o Mazuco conseguiu trazer esse, esse, esse e eu não quis, eu não permiti, porque realmente está muito complicada a situação do Botafogo, valeu, um abraço e até o próximo vídeo.